Veio sobre mim, amando o Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um bar e estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito do que o Senhor me afasta o bar e estavam sequísticos. E me disse, Filho do homem, poderão me reivindicar esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabe-se, então me disse, competida sobre estes ossos, e disse, Ó seus senhores, ouvem a palavra do Senhor, assim que o Senhor Jeová a estes ossos, eles que farem aturar em vós o espírito e me vereis, e porém teremos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós terei pele, e porém em vós, com o espírito, e me vereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu óbvio, e ouvi, incluí, e quando eu profetizava, eis que se fez o recolhimento, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nele sobre eles, e cresceram a carne, e se deu-se apenas sobre eles por cima, mas não havia deles espírito, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro veintos ao espírito, e assopra sobre estes ossos, para que vim, e profetizei, como ele me ordenou, e então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Sofra, Espírito, de Deus, neste lugar, 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 Se levantar sobre as feridas Não agarrarás Vem chamar e curar Sobre o fome, o joço e o cegos Faz o desejo Se levantar sobre as feridas Não agarrarás Vem chamar e curar Sobre o Espírito De Deus Deixe-me chorar Com meu poder Se levantar sobre as feridas Não agarrarás Vem restaurar E curar Sobre o fome, o joço e o cegos Faz o desejo Se levantar Sobre as feridas Não agarrarás Vem chamar e curar Sobre os nossos corações Senhor, Senhor Sobre todas as nações Senhor, sobre todas as nações Senhor, sobre todas as nações Senhor, sobre todas as nações Amém. Amém. Amém.